O chaveamento das quartas de finais da Champions League 2024, primeiro jogo tem Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, o que você acha que vai passar entre esses conflitos, na minha opinião eu acho que o Atlético passa, PSG e Barcelona, tu acha que o Barcelona passa, Arsenal e Bayern de Munique, eu acho que o Bayern de Munique passa também, e Real Madrid City, eu acho que o Manchester City passa, e você na sua opinião, quem vai passar de fase? Porque é para assinar quem vai ser o grande campeão da Champions League 2023 e 2024, o pessoal na Europa, quer dizer, nas competições europeias, os clubes que eu torço, eu torço na Europa, na Champions League eu torço para o Barcelona, Bayern de Munique e o Manchester City, na Europa League eu torço para o Benfica, só tem o Benfica que é o time que eu torço, E na Conferência League eu torço, e na Conferência League eu torço, e na Conferência League eu torço na Europa, porque em cada país eu torço para um, em cada país eu torço para um time, e você torce para algum, além de Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, o clube que você torce, você torce para outros times também, ou se tem só um, torce só para um time, eu torço para vários times, Assim, cada país, aqui no Brasil é por estado, eu torço para alguns, tem clubes também que eu torço, mas é isso aí pessoal, para não ficar muito longo, quais, e aí o que vocês acham desse sorteio da Champions League, Quem vai ser o grande campeão da Champions League, 2023 e 2024, confrontos das, da Liga Europa, já definido, né, das quartas de finais da Liga Europa, né, tem Mila, o clássico, né, Mila e Roma, Liverpool e o Atalanta, é, Bayern Leverkusen e o West Ham, Benfica e o Olympique de Marseille, Eu torço para o Benfica, né, aqui na Europa, na Europa League, né, e aí, e você, torço para qual time, quem vai ser o grande campeão dessa Europa League, será o Liverpool, com o maior investimento da, da Liga Europa, né, e na, e sim, na, e na Conferência League, eu torço para o Olympiakos, né, e o Vitória Pilsen, né, esses dois times que eu torço na Conferência League, né, e na, na Champions League, eu torço para o, o Barcelona, né, o Bayern de Munique e o Manchester City, aí, qual desse time aí vai ser o grande campeão, né, das competições europeias, se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, me siga, para mais vídeo. Jogo das quartas de finais da Conferência League, né, são ele, ó, Aston Villa e Lille, Olympiakos da Grécia e Fenebach, é, Vitória Pilsen e Fiorentina, e o quarto é Clube de Brugge e Paokos, e aí, pessoal, quem vai passar para a semifinal, né, E quem vai ser o grande campeão da, da Conferência League 2023, 2024, né, eu tô achando que vai dar, né, eu tô achando, né, pode dar o Aston Villa como campeão, ou até mesmo o Fenebach ou a Fiorentina, né, e aí, qual é o palpite seu do grande, grande clube que vai ser campeão da Conferência League, né, Apesar de não ter nenhum time que, que já ganhou, pelo menos, a Europa League, né, nenhum, né, e nem, e claro, e principalmente, Champions League, né, Não, o Aston Villa, assim, o Aston Villa, é por isso que, não, o que vocês acham? O Aston Villa foi campeão da Champions League, Será que é, faz tempo isso, né, e aí, o que vocês acham? O Aston Villa, o Aston Villa vai ser o campeão da Champions League, Ou da Champions League, pelo amor de Deus, da Conferência League, né, se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe, E você, usa aí o espaço de comentário pra você deixar, qual clube vai ser o campeão da, da Conferência League 2023, 2024, O ranking de países com mais clubes nas competições da UEFA, né, a Inglaterra tem cinco, né, só na, dois na, na Champions League, Que é o Arsenal e o Manchester City, né, aí daí vai, né, aí a Itália tem quatro, né, tem quatro, que é o Mila e a Inter, A Fiorentina, Mila e o Roma, Mila e a Fiorentina, ainda estão nessa, nessa, ainda na, nas competições, Nas três competições que tem na, na Europa, né, a Espanha tem três, que é o Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid, só tem os três, só tem os três da Champions League, Estão tudo na, na Champions League, né, na Alemanha tem três também, né, que é o Bayern de Munique e o Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, quem é outro, hein, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, não tô lembrado não do outro, né, Os espaços de comentar pra você deixar, qual, os que eu não lembrar, né, na França tem três, né, O PSG na Champions League, né, o Olympique de Marseille, e o terceiro também não tô lembrado, né, Na Grécia tem dois, tem o, na Conferência League, né, que é o Olympiakos e o Paokos, né, Em Portugal tem um, só tem o Benfica, na Turquia tem o Fenerbahçe, na Bélgica tem o Clube de Brugge, E na Bielorússia tem o Vitória Pilsen, né, e aí, pessoal, se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos, Pra você ver como o futebol da Inglaterra, né, é, é, é importante nas competições, né, pessoal, né, Só na, na, nas três competições, na Conferência League, né, Europa League e na Champions League, São no total de cinco clubes cada, né, se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos. Clube da, da Champions League, né, o Manchester City, quem é o, quem é o favorito da, da Champions League? O Manchester City, né, quem pode surpreender, né, o Real Madrid, Atlético de Madrid e o Bayern de Munique ou e o PSG, né, O, os azarão, né, tá o Barcelona, Borussia Dortmund e o Arsenal, você concorda com isso, pessoal? Você acha que o, os favoritos, o favorito é, o, só tem um favorito mesmo, só o, o Manchester City mesmo, né, E o, quem pode surpreender, o Real Madrid, Atlético de Madrid e o Bayern de Munique ou o PSG, você acha que pode surpreender mesmo? E o, os azarão, é o Barcelona, Borussia Dortmund e o Arsenal, o que é que vocês acham do, os azarão? É o Barcelona, Borussia Dortmund e o Arsenal mesmo? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos. Mais título no futebol italiano de 2013 pra cá, né, ó. Juventus tem sete campeonatos italianos, cinco copas da Itália e quatro super copas da Itália, né. A Internacional tem um italiano, apesar que tinha mais de anos, pelo menos dois, né, de 2013 pra cá, né. Tem um italiano, duas copas da Itália e três super copas da Itália. O Nábolo tem um campeonato italiano, duas copas da Itália e uma super copa da Itália. A Lazio tem uma copa da Itália e duas super copas da Itália. O Mila tem um campeonato italiano e uma super copa da Itália, né. O Roma tem uma conferência e ligue, quer dizer que o maior é a Juventus com sete títulos, né. Só, como é que diz, só no campeonato italiano desse tempo pra cá, já ganhou sete, né. Aí pronto, depois que deu uma parada, aí chegou no sétimo, aí pronto, não ganhou mais nenhuma, nenhum, nenhum, nenhum campeonato mais depois que, né. Acho que nem a Copa da Itália eles ganharam, né. Tá difícil, né, pra Juventus. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos. O Sport da Copa Sul-Americana 2024, né. No Sport A tem um Boca Juniors, Atlético Paranaense e Internacional. O Racing da Argentina, Corinthians, Defensa e Justiça, Cruzeiro e Lanús, né. No Sport B tem o Fortaleza, Argentino Júnior, Independente Medellín, Delfim, Universidade La Calera, o Danúbio, o Metropolitano e o Coquimbo, né. No Sport C tem o Universidade Católica, o Serra Valerro, o União Serra Valerro, né. Tem o Esportivo Luquenio, o Cuiabá, o Nacional Real, Nacional de Portosí, né. O Belgrano, o Raça do Uruguai e o Esportivo Ameliano, né. No Sport D tem o Real Tamayapó, o Desportivo Garcilaço, Raio Zuliano, o Alianza FC, né. O Red Bull Bragantino, o Nacional do Paraguai, o Always Weather, e o Esportivo Trinidense, né. Esses são os esportes da Copa Sul-Americana, vai dar Boca Juniors, Fortaleza, no Sport A, né. O Nacional do, o que eu acho, pessoal. O Nacional de Portosíca da Bolívia e o Raio Zuliano, né. No Sport B tem o Atlético Paranaense, o Delfim, o Serra Valerro e o Always Weather, né. Always Weather, e aí, qual o que vocês acham que vai ser, né. Vai formar os grupos, quem, quem você, o clube que você torce, que tá na Copa Sul-Americana, use o espaço de comentário pra você deixar a sua opinião. O Sport das, da Libertadores, dos grupos da Libertadores, né. No Sport A tem o Fluminense, Palmeira, River Plate, Flamengo, Grêmio, Penarol, São Paulo e o LDU, né. No Sport B tem o Atlético Mineiro, Independente Del Valle, Libertad, Serra Portenho, Estudiantes, o Barcelona, Bolívar e o Júnior, né. Não pode ser, tem o São Lourenço, Destronges, Universitário do Peru, Desportivo Tachira, Rosário Central, o Aliança Lima de Peru e o Milionário e o Taleres, né. No Sport D tem o Caracas, o Anchipado, o Crobersal, o Liverpool do Uruguai, o Palestino, Botafogo, o Colocolo e o Nacional do Uruguai, né. E aí vocês apostam qual que vai dar, né, o, é, como é que eu posso dizer, o Flamengo, o Dica vai dar o Flamengo, Serra Portenho, Flamengo, Serra Portenho, que sabe quem vai ser o outro? O Taleres e o outro vai ser o, o Palestino, né. O grupo do Palmeiras vai ser o Independente Del Valle, né, quase de Poston, o Desportivo Tachira e o Nacional do Uruguai. E aí, vocês acham que vai dar algum desses palpites meu aí, pessoal? Use o espaço aí de comentário pra você falar quais, quais são os grupos que vai ser da Libertadores 2024. O Sport da Copa do Brasil, né, tem o Flamengo, não pode já, tem o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, o Grêmio, Fortaleza Internacional, Corinthians, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, o Ceará, Cuiabá. No pote 2, que eles são dois potes com dois, dois potes com 16 equipes, né, eu falei do pote A, né, aí o do pote A é, claro, o enfrentar o do pote B, que são eles, né, o pote B, tem o Goiás, o Vasco, Juventude, o Sport, CERB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, o Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, o Brusque, o Ipiranga, o América de Natal, o Amazona, o Águia do Pará e o Sousa, né. Esses são os potes do, né, é o esporte da Copa do Brasil. O sorteio será nessa segunda-feira, 18 de março. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Quem é o confronto que vai dar, né? O Corinthians disputou, tá na disputa, né, a Copa do Brasil, desde a primeira fase, né, só que ele está no pote A, tá, hein, está no pote A, ele deveria estar no pote B também, né, você concorda, pessoal, ou não? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha aí. Qual vocês acham que vai dar? O Flamengo vai enfrentar quem na primeira fase? O Palmeiras, São Paulo e os outros clubes, né. Façam uma simulação aí, em cada comentário, né, a cada, vocês fazem, é, um comentário, quer dizer, você vai comentar, você bota Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, logo na plena, nas oitava de final, ou, né, na, logo na terceira fase, hein, mas acho que não é, pode ter deputado também, né, pode dar Palmeira e, Palmeira e quem? Espera, pode, qual os confrontos que pode dar na terceira fase, né, o Flamengo pode enfrentar qualquer um desses clubes, né, quer dizer, não tem, não pode dar o clássico, né, ou pode? Pode, pode dar, pode dar Flamengo e Vasco, ou Fluminense e Vasco, né, pode, o Palmeira pode encarar quem, é, na segunda fase, os do pote B, pelo amor de Deus, só é time, não é, quem é o maior, quem é, só o Vasco mesmo, e o Cuiabá, não, o Cuiabá tá no pote A, né, Cuiabá todo, não, Cuiabá tá no pote que tá, os times da, da coisa, né, os times da, da Libertadores e da Sul-Americana, eita, Cuiabá, né, e o Fortaleza também, né, o Fortaleza, o Ceará, o Ategoinense, o Bragantino, né, Botafogo, o Amazona, quem é que o Amazona vai enfrentar, meu Deus do céu, na terceira fase da Copa do Brasil, 2024, esses são os, viu, pessoal, os pote da Copa do Brasil, da terceira fase, né, resultado desta semana, né, Copa do Brasil, segunda fase, né, terça-feira, doze do treze, doze do treze, né, CERB dois, Atletic zero, Portuguesa zero, é, o vizinho, né, Portuguesa zero, Cuiabá também zero, nos pênaltis, Cuiabá quatro a três, ABC um, Brusque um, Brusque cinco a quatro nos pênaltis, né, Caxias dois, Caxias dois, Bahia também dois, Bahia seis a cinco nos pênaltis, né, já na quarta-feira, treze do treze, né, Esporte um, Murici também um, Ipiranga dois, Porto Velho, eu não botei o, de quanto o Esporte ganhou nos pênaltis, né, o Esporte ganhou nos pênaltis, meu Deus do céu, esquecimento, mas aqui também tem, nos pênaltis o Esporte ganhou de cinco a quatro, né, Ipiranga dois, Porto Velho zero, Nova Iguaçu zero, Internacional dois, América de Natal três, São Luís zero, Juventude três, Paissandu um, e Sampaio Correia zero, Fiorroviário também zero, nos pênaltis, Sampaio Correia cinco a três, né, quinta-feira, quatorze do três, Brasiliense um, que são também um, nos pênaltis, Brasiliense três a um, São Bernardo zero, Corinthians dois, Águia de Marabá três, Capital do Tocantins zero, Fortaleza zero, Retro zero, nos pênaltis, Fortaleza três a dois, né, Maringá zero, Amazonas um, Amazonas tá bom, né, Votafone de São Paulo dois, Anápolis um, Esses foram os resultados da Copa do Brasil, Desta semana, Pessoal, Segunda fase, Mais títulos no campeonato italiano, Em dez temporadas, Juventus tem sete italianos, Cinco Copa da Itália, Quatro Supercopa da Itália, A Internacional tem um italiano, Duas Copas da Itália, Três Supercopa da Itália, A Nápoles tem um campeonato italiano, Duas, Duas Copas da Itália, E uma Supercopa da Itália, Lázio tem uma Copa da Itália, E duas Supercopa da Itália, O Mila tem um italiano, Uma Supercopa da Itália, Que é o Mila também, Nesse dez, Não ganhou uma Copa da Itália, O Roma tem uma Conferência League, Desses títulos aí, Que eu falei pessoal, Copa da Itália, Supercopa da Itália, E o Campeonato Italiano, E Conferência League, Qual dessas quatro competições, É mais importante, Que você acha, Qual é a mais, Mais importante, Dessas competições, Bota o Italiano, O Campeonato Italiano, Ou a Conferência League, Se gostou do vídeo, Curta, Comenta e compartilha, Me siga para mais vídeos, Jogos da 29ª rodada, Do Campeonato Italiano, 25 do 13, Émpoli e Bolônia, 16 do 13, Tem Monza e Cagriari, Udinese e Torino, Sarlanitana e Letti, Frozinone e Lázio, 17 do 13, Juventus e Gêno, Averona e Mila, Atalanta e Fiorentina, Roma e Sassuolo, Internacional e Napoli, táchoo sí poça, Vai dar certo peça, Então... A CIDADE NO BRASIL